Contagem regressiva para o Brasil Open Beat Tênis 2013, o torneio tem grade G1 no ranking da ITF, que distribui 10 mil dólares em prêmios. Entre os dias 20 e 22 de setembro, nas areias da barraca Beat Beat, na cidade de Porto Seguro, Bahia. Reunirá os melhores beat tenistas do Brasil e do mundo. Maiores informações, contato arroba baiapointer.com.br. Realização, Bahia Pointer. Realização, Bahia Pointer.